Música Eu recebo hoje aqui o fundador de uma escola focada em efeitos especiais para games e 3D. Ele distribuía panfletos no Rio de Janeiro e resolveu apostar na área de computação gráfica. Hoje são 21 unidades no país. Eu estou falando de Diego Monteiro, fundador e CEO da Grácon. Primeira escola de efeitos visuais a adotar o modelo de franquia. Diego, é um prazer recebê-lo no Foco em Gestão. É um prazer nosso, Silvio. Me conta uma coisa. Você hoje mora em Campinas, é do Rio de Janeiro, mas a história da empresa não começou em nenhuma dessas duas cidades, nem tão pouco aqui em São Paulo. Como é que surgiu essa ideia de ir para onde vocês foram? Conta aí para o nosso telespectador, para onde vocês foram começar a empresa. Inicialmente nós tivemos a ideia em um evento de anime mangá aqui de São Paulo, onde nós enxergamos que os alunos, os futuros alunos tinham muito, consumiam muito entretenimento, muito o conteúdo do Japão, dos Estados Unidos. E aí nós tivemos a ideia de sair daquele básico do pacote office, que a maior parte dos cursos profissionalizantes no Brasil ensinavam. E nos focamos em ensinar, desenvolver essa área de entretenimento no Brasil. Só que como nós tínhamos um capital muito baixo inicialmente, nós optamos em pegar uma cidade do Nordeste que fosse um polo, até mesmo como um sonho, desenvolver outras regiões pelo Nordeste. E lá nós alugamos um imóvel menor, até porque o fato de ser um imóvel menor, o custo seria mais baixo. E no início não é muito fácil. Então, há 10 anos atrás nós investimos em Feira de Santana e mudamos o mercado. Em Feira de Santana foi a primeira escola? Já tinha alguma escola? E por que a decisão de ir para a Feira de Santana? Feira de Santana foi a primeira escola. A decisão foi muito focada no fato de nós termos um capital menor. Então, a entrada em uma cidade de interior seria mais fácil. E focar todo o mercado, construir a mão de obra lá, seria muito mais fácil para nós. E acabou sendo uma crescente, um crescimento exponencial. Que aí nós saímos de Feira de Santana, fomos para Fortaleza, crescemos por todo o Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul e agora estamos aqui já no Sudeste. E já existem escolas no Rio e em São Paulo ou não? Existe a nossa ADG aqui em São Paulo e o planejamento de crescimento agora para 2018 é expandir por aqui, de acordo com o crescimento orientado pela nossa consultoria feita em 2013. Me diz uma coisa, Diego, quem é o público que procura a tua empresa, que procura a tua escola? A idade média é entre 12 a 25, 30 anos. Então, é um público geek, nerd, pessoal que gosta de tecnologia, educação, que são afeccionados pela tecnologia por esse mercado que cada vez mais cresce e que no passado era visto de uma maneira não tão objetiva, até porque foi crescendo e se tornando uma tendência. E esse é o nosso público que não apenas consome o nosso conteúdo, mas vivem nessa realidade de jogos, filmes, cinema, é uma forma de vestir, é uma forma de consumir, é uma forma de viver. E nós entramos como uma plataforma de ensino que faz com que eles se encaixem cada vez mais no mercado que eles gostam e vivem. Nós podemos dizer que há pouco tempo, há alguns anos, não era um mercado visto como profissional ou como profissionalizante ou como uma profissão? Não. E tinha até um certo nível de preconceito. Além de não ser visto como profissional, tinha preconceito? É, porque o normal naquela época, as profissões hoje como social mídia, desenvolvedor de jogos, programadores, não eram bem vistos como uma profissão de advogado, médico, enfim, essas profissões mais formais. Então, com o desenvolvimento da tecnologia, das redes sociais, dos incrementos tecnológicos, celulares, videogames, cada vez mais ficou acessível consumir esse entretenimento e produzir também. Então, hoje, as pessoas já sonham em fazer uma faculdade, em fazer um curso profissionalizante, numa área que há cinco anos atrás não existia. Então, você tem um público de 12 anos aí, você chegou a comentar? Inicialmente. Inicialmente. E que vai até? 30 anos. 30 anos. Normalmente, o sujeito leva quanto tempo para passar por uma formação profissionalizante? Existem vários tipos de cursos. Cursos mais específicos, focados na parte que as pessoas precisam evoluir, e cursos desde o inicial até o avançado. A média dura de dois a dois anos e meio. E me diz uma coisa, Diego. Quando você, seu sócio, tomou essa decisão de ir para a Feira de Santana, quais foram, no início do negócio, os principais desafios que vocês enfrentaram? Primeiramente, a falta de mão de obra, que nós tínhamos que criar até pelo fato de a região não ter profissionais. Então, as dificuldades acabam, muitas vezes, sendo oportunidades. O fato de não existir mão de obra, o fato de não ter nenhum concorrente naquela época, fazia com que nós fôssemos pioneiros. Então, no pioneirismo, existem dificuldades, mas também existe muita oportunidade. E como nós acreditávamos e acreditamos cada vez mais no que nós estamos fazendo, e ainda bem que o mercado se tornou algo que está crescendo cada vez mais, o crescimento foi natural. Eu fico imaginando aqui, como toda história de empreendedor, essa história do Diego. Vamos recapitular essa história de empreendedorismo. Você saiu de uma cidade grande e foi para uma cidade do interior, com um tipo de negócio que não era bem visto, ou visto como algo que não era tão profissional assim, sem mão de obra. Me diz aí, todo mundo te apoiava ou tinha muita gente dizendo que isso não ia dar certo? Eu acho que a criatividade anda um pouco com o fato de errar. Então, se nós gerarmos um espaço, se nós não permitirmos um espaço para o erro, eu acho que não tem a criatividade. Como nós estamos no mercado criativo, a parte do erro, a parte do crescimento é algo que naturalmente vai acontecendo de acordo com o tempo. Então, as pessoas foram acreditando, até porque nós estávamos empreendendo, fazendo com que cada vez mais o mercado evoluísse, e consequentemente a credibilidade foi acontecendo. A credibilidade foi acontecendo naturalmente ao longo da evolução do negócio. Agora, nós erramos uma vez ou outra, até porque para a criatividade acontecer, necessário que tenha um espaço para tentativa e erro, e nós pegamos os acertos e fazemos com que cada vez mais eles sejam vistos e evoluídos. Olha a coisa interessante, criatividade e inovação tem que abrir espaço para erro, não tem outra forma. Mas ele vai contar um pouquinho desses erros daqui a pouquinho, onde foram os mais impactantes para você, para o negócio, os que mais marcaram, ou que de repente foi o que gerou a hora da virada. Eu volto daqui a pouquinho com o Diego, não saia daí! Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão de hoje. Recebo aqui no estúdio o Diego Monteiro, fundador da Escola de Computação Gráfica, Grácon. No bloco anterior, falamos sobre a abertura da primeira escola no interior da Bahia, o projeto de expansão do Sudeste e erros que acontecem no processo criativo. Nós terminamos o bloco anterior, você falando justamente isso, a criatividade e a inovação abrem margem para erros. E eu queria que você compartilhasse com o nosso telespectador quais foram os erros, Diego, que você muitas vezes começou, cometeu, muito jovem ainda, e que hoje você olha para trás e de repente até se diverte com isso. No primeiro momento, pelo fato de eu ter 22, 23 anos, eu tive uma dificuldade muito grande de contratar pessoas mais velhas. Até pelo fato de ser um perfil mais conservador, de não ter a cabeça tão aberta para novidades tecnológicas. Então, eu abri a empresa que, em uma semana, os seis, sete colaboradores que existiam pediram para sair. Não te aguentaram? Não, não acreditavam que a gente teria condições de poder pagar o salário, não acreditavam na ideia, na visão, até porque era muito inovadora, não tinha um histórico. Então, assim, começar inicialmente não é fácil, tem que ter muita força de vontade, muita perseverança, inclusive até mesmo para a família. A família, às vezes, não entende muito o que a gente está fazendo, não entende muito o nosso sonho empreendedor e tenta puxar a gente mais para uma visão formal. E o próprio mercado, na época, os softwares que nós estávamos acreditando, pelo fato de nós tínhamos um centro autorizado Adobe, na época, nós vestíamos a camisa da Adobe, vestíamos a visão do crescimento da Adobe, que cresceu nos últimos cinco anos, quatro vezes. Então, na época, há oito, dez anos atrás, o pessoal falava de outros softwares mais básicos, como uma religião mesmo. Se você falasse do outro software, no caso, os softwares da Adobe... Tinha um certo apego. Apego, é. Então, assim, nós vestimos a camisa, acreditamos, a Adobe cresceu e, consequentemente, nós também crescemos e fizemos a aposta certa. E me diz uma coisa, quando você perdeu o seu quadro de colaboradores, o que você, como empreendedor, pensou nesse momento? Vai dar certo. Vai dar certo. E qual foi a próxima ação? Porque, se fosse fácil, todo mundo faria. Então, eu acreditei cada vez mais em mim, até porque eu não tinha muito plano B, C, D. O fato de eu ter... Você tinha o plano A. Plano A, eu tinha que fazer dar certo, não podia falhar. Eu acreditava na ideia, tanto quanto ela tivesse necessidade de ter aquela crença de dar certo. Por quê? Porque eu tinha apostado tudo. E eu acho que o fato de não ter ninguém para passar a mão na minha cabeça, me dar uma outra, segunda opção com facilidade, me fez acreditar naquilo de uma certa maneira que beirasse a loucura e que acabasse acontecendo mesmo. Você sabe que você tocou num ponto interessante, que é o ponto da crença. E, anteriormente, logo no início desse bloco, você comentou sobre a questão de, muitas vezes, até parentes não acreditarem no que você está querendo fazer, no que você está querendo empreender. Isso é uma das coisas que eu mais escuto os empreendedores comentarem. Nem dentro da minha própria casa acreditavam no meu sonho ou no meu empreendimento. Como é que você enfrentava, muitas vezes, essas questões dentro da família? As pessoas não acreditando. Eu tenho certeza que deve ter tido alguém aí que disse você é louco, Diego. Não viaja. Sulivan, tem uma história até engraçada. Minha mãe, antes de eu ter entrado para a área mais formal, como minha mãe queria, ela queria que eu fizesse um concurso público. E eu fiz um concurso público federal, passei, fui aprovado. Mas, antes disso, eu era panfleteiro, entregava papéis no Rio de Janeiro, ali em Copacabana. E minha única experiência era mais mercado empreendedor, até porque eu via possibilidades, eu gostava de fazer aquilo. E quando eu disse para minha mãe que eu ia sair porque eu não estava sendo feliz, porque não era algo que eu gostava, e, normalmente, quando a gente faz algo que não gosta, a gente não tem resultado, ou a gente se torna uma pessoa frustrada, eu me foquei e saía e tinha dez fotos minhas em casa, duas do meu irmão e uma da minha irmã. Então, minha mãe, que era um concurso público federal, falou, ah, você vai ser oficial de uma Forças Armadas, e aí tinha dez fotos minhas. Quando eu falei que ia sair, ela tirou todas as fotos minhas e falou assim, você não volta para casa. Não volta para casa. Já que você decidiu sair, porque, para mim, você já tinha uma profissão, já tinha uma carreira, já sabia onde você ia estar com 50, 60 anos, se você vai arriscar, eu não vou te dar força para você estragar a sua vida. Então, hoje, ela acredita mais do que eu se bobear, porque as coisas aconteceram e, graças a Deus, as coisas vêm acontecendo com mais velocidade e mais as pessoas estão acreditando. A grande verdade é que a gente observa que as coisas evoluíram, as coisas mudaram muito, e as pessoas que estão, tanto quanto, às vezes, com aquele paradigma de antigamente, do concurso público, do CLT, daquela estabilidade e tal, muitas vezes não conseguem entender ou compreender, muitas vezes, nem o negócio nem a cabeça do empreendedor. É por isso que, muitas vezes, acontece isso. A gente tem certeza que a tua mãe não queria te ver mal. Ela queria te ver muito bem, muito pelo contrário. Mas, certamente, esse paradigma é que fazia agir dessa forma. Hoje em dia, a minha foto voltou, né? Então, já estou lá. Tem mais do que 10 fotos hoje em dia? Não, não. Voltou, assim, na proporção equilibrada. Mas, o concurso público, a carreira pública, eu acho muito importante, até porque nós precisamos disso. Agora, existem todos os perfis de pessoa, tem perfis que se encaixam nesse modelo, tem outros que não. Então, assim, é muito bom também diferenciar o empreendedor do investidor. Então, hoje, nós estamos, como empreendedores, focando na parte franquia e fazendo com que investidores, né, entrem e invistam no próprio negócio e, consequentemente, sonhem junto com a gente. Eu tenho um caso interessante de um amigo que a mãe dele tinha essa mesma vontade, que ele passasse num concurso público. E ele, um empreendedor nato, o que ele fez? De tanto a mãe criticar o empreendimento dele, ele prestou o concurso, passou no concurso público, falou para ela, tá aí, eu sou concursado, aprovado, agora eu vou empreender. Caramba! Não foi para a carreira pública e foi empreender, só para satisfazer a mãe. Ele deve estar me assistindo, ele sabe de quem que eu estou falando. Esse foi o Diego. Diego, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado em participar do Foco em Gestão e compartilhar a tua história de empreendedorismo com todos os nossos telespectadores. Nós te agradecemos, Lino. Estamos à disposição. Legenda Adriana Zanotto